Fala gente, tudo bem? Júnior, HMais Informática, mais uma vez aqui com um vídeo pra vocês. Talvez informativo, talvez ajude aí na hora da decisão, certo? Eu peguei aqui um notebook Ace, inclusive vai pra um cliente nosso. E aí, vou estar repassando pra ele. Vem aqui com manuais, tudo bacaninha, certo? Tá com uma caixa aqui, veio bem embaladinho. Esse aqui veio praticamente todo originalzinho, tá bom? A caixa dele tá aqui, os acessórios tá tudo do lado ali também. Vou estar mostrando pra vocês, certo? Ele já pediu pra configurar aqui, deixar tudo no talento. Aqui temos acessórios, né? Na caixa da Ace, carregador, cabo e tudo mais, tá bom? Vou aqui rápido pra facilitar. Então, vou mostrar pra vocês, veio tudo embaladinho aqui com um isopor. Na verdade, não é nem isopor, né? É tipo um plásticozinho. Eu não sei nem o nome desse plástico aqui. Super embalado, tá bom, gente? Olha que legal. Aqui é pra evitar impactos. E agora também esse paninho aqui, bem legal, né? Parece um TNT, alguma coisa assim. Olha só, a máquina é muito bonita. Na cor cinza, meio que escurão aí, né? Tipo um chumbo, tá bom? E aí agora, gente, vou subir aqui. Também tá com a famosa peliculazinha de proteção pro teclado, né? Bem bacaninha, super arrojado. E aqui é o seguinte, gente, vamos lá, né? Vou mostrar pra vocês aqui, configuração primeiro, antes de ligar ele. Lembrando que esse modelo de Ace aqui, ele liga na tecla, certo? Tem uma tecla aqui, é bem sensível. Toma muito cuidado, viu, galera? Quando você for utilizar um note desse, que a maioria dos notebooks hoje em dia, tanto da Ace, quanto Lenovo e outras marcas, eles são bem sensíveis. Uma dica que eu vou dar também, esses notes da Ace é perdido pra quebrar a droga disso, entendeu? E não só essa marca, como outras também, Dell, HP e todos mais, certo? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa abre aqui lateralmente, aí ele vai fazendo esse movimento, tá bom? Então, pegue sempre no meio, vai de leve, não vai com muita força, certo? Aí abre aqui cuidadosamente, e aí você vai ter um notebook por muito tempo, tá bom? Então vamos lá, parte de configuração, tá aqui do lado, né? Tentar focar aí pra vocês. Esse aqui tem Wi-Fi, tá vendo? Wi-Fi rápida, tá fast aí, ó. Tem também a questão do HDMI, beleza, galera? Mais configurações, ele não apareceu aqui nesse menu, né? A gente vai mostrar pelo sistema. Então, pra que você possa estar ligando, é ali como eu falei, né? Deixa eu fechar ele aqui bem devagarinho, com cuidado, certo? Por causa do tripé. E mostrar pra vocês aqui, mais configurações abaixo. Tem o modelo dele, tá bom? Então, agora vamos lá. Teclado numérico, conforme vocês viram aí. Tem um teclado numérico aqui ao lado. Isso aqui é ótimo pra quem trabalha com contas, faz somatórios aí, digita em algum software, né? Então, vamos ligar, né? Deu um toquinho aqui, ligando o notebook. Vamos ver se ele tá com carga. Tá com a bateria carregada, normalzinho. Então, tá carregando aí, beleza? Aí eu vou falar pra vocês um pouquinho mais, o que eu acho dele. Acer, bem-vindo, né? Nome de usuário aí não tem nada, porque vai vídeo, né? Pra um cliente aí, praticamente. Deixamos o nome qualquer aí, tá certo? Processador da Intel. Tá com o Windows 11 instalado, olha só. Barra de iniciar no meio. Vou apertar a bandeirinha X e estarei indo aqui no sistema dele, pra que eu possa estar mostrando um pouco mais da configuração do notebook, certo? Ele é um Celeron, é 1.1 GHz, tá com 4 GB de RAM, beleza, gente? E com o Windows 11 aí instalado, certo? Vamos lá também no bandeirinha letra E, pra que a gente possa acessar lá o sistema e ver aqui o SSD dele. Então, tá com SSD de 120 GB aí, beleza, gente? Então, SSD de 120 GB, tá usando aí praticamente 30% aí, né? Da sua capacidade. E aí eu vou falar pra vocês em relação à funcionalidade dele aqui, né, galera? Vamos abrir o Word, fazer alguns testes. O Wi-Fi dele tá aqui ao lado. Deixa eu ver aqui se tá ativada, tá? Disponível. Pronto, Wi-Fi, vamos colocar aqui a senha. Beleza, galera? Deixa eu digitar aqui rapidinho. Pronto, coloquei a senha do Wi-Fi. Acho que acertei aqui, né, porque tô um pouco distante. Deu certo. Aqui tá o Word, funcional, fechou. Abriu o Excel aqui também. Tá bem básico aqui, né, pessoal? Bem limitado. Poucos recursos. Até porque o cliente vai pegar e geralmente o cliente altera tudo, coloca mais informações e tudo mais. Inclusive o cliente pediu até pra colocar um sistema de captura aqui de... Captura de tela, alguma coisa relacionada, tá bom? Vamos abrir aqui de novo. Muito bonito o notch. Tá certo? Tá aqui nessa parte. Acabei clicando aqui, pessoal. Deixa eu ver. Vai diminuir um pouquinho os menus, né? Vamos consertar isso aqui. Exibição. Ícones grandes, né? Vamos tentar aqui de novo. Exibição. Tá difícil aqui, galera. Iconismo em médios. Não ficou legalzinho igual tava antes não, porque provavelmente eu cliquei segurando alguma tecla, né? Deixa eu ver aqui se foi o... O Ctrl ou o Shift. Uma coisa assim. Fechando. Tentar de novo. Depois eu conserto essa parte aqui. Não tá mostrando a capacidade mais. Aqui tem alguns detalhes da Ace, né, galera? Inclusive você pode tá atualizando também a BIOS dele aí se você quiser, né? Eu não recomendo quem não tem o costume fazer isso, não. E é um notebook básico, né, galera? Porém, funcional aí. Bom pra estudar, né? Notebook aí na beira dos R$3.000, R$2.800. Certinho? Então, dá pra trabalhar legal aí. Não é um notebook pra jogos nem pra altos projetos. Tá certo? Vamos ver aqui a questão da internet, né? Tá ruim aqui, pessoal? Porque como eu tô aqui próximo ao tripé, tô perto do tripé, então fica um pouco difícil aí pra gente tá manuseando, né? Vamos lá. Vamos fazer um teste aqui. Rapidinho. Navegação. Vamos lá. Digitar errado aqui e consertar aqui embaixo, né? Então tá muito ruim digitar aqui com a mão, né? Então bora tentar aqui de novo. Vamos medir a internet. Eu não vou abrir o YouTube aqui pra não dar problemas aí de direitos autorais, viu, pessoal? Ah, não vou negar a localização, vou ver e tal. Pingando aí no servidor, né? Tô só fazendo uma prévia rápida aqui, pessoal. Tô com o mouse do lado aqui, mas tá no outro computador ali e não dá pra mexer, né? Então tô aqui todo desajeitado. Tá beleza? E ele tá fazendo algumas atualizações também. Sistema, de novo. Vamos aqui no gerenciador de dispositivo, ver se os drives tá tudo legalzinho. E com o Windows 11 assim, geralmente ele começa a atualizar os drives assim que você bota a internet. Ele começa a atualizar os drives automaticamente. Placa de vídeo comum, né? Do sistema. Webcam, vamos ver se tá legal. Fazer um teste de webcam. Vamos ver se a gente aparece aqui no tripé, né? A nós lá. E aí, galera? Muito bem. A webcam não tá com a qualidade muito perfeita aqui, que tá um pouco escura aqui onde eu estou. Beleza, gente? E é isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Curta nosso vídeo aí. Se inscreve no canal se você puder. E recomendo algumas pessoas aí também. Um Acer com 4GB de RAM, processador 1.10 aí mais ou menos. E é da linha Aspire 3. Tá certo? Valeu, gente. Até o próximo vídeo.